Oi galera, mais um básico comigo, galera, vocês sabem porque tem tanta coisa aqui, é porque vai ter dois desafios, qual é o sabor desses refris aqui, aí o que, você também, aí também tem o desafio da menta galera, aí já tem a menta aberta aqui, mentinha aqui, apertinha, vamos lá, vamos que vamos, qual a experiência que eu faço, a produção vai montar aqui, como que vai ficar, tá galera, então, bora lá pro vídeo, claro, a produção tá vindo aqui, agora você vai pra lá, tá bom, vamos experimentar, galera, tá tão vendado aqui, agora vamos lá, Esse é pepsi, é pepsi, eu cheirei, é pepsi, é pepsi, esse daqui é pepsi, mano, esse daqui é bom, esse daqui é pepsi, vamos lá, coca, normal? Eu não sei essa marca, será que é essa? Ou essa? Eu não tô entendendo, experimenta outra pra você saber o que é Eu acho que eu já, eu não sei o que é essa, mas eu acho que é essa, eu acho que, ou, é, é trocado? É trocado, mano, eu não sabia que ela era essa daqui era ruim mano eu não sabia que era ruim galera agora já acabou aquele desafio de eliminar agora estamos no desafio do mesmo vamos escolher primeiro a pepsi só vai ajudar aqui né produção a produção meu pai eu sabia que ia acontecer isso eu sabia que havia a cabeça olha a molhadeira que fez mano agora vamos pra isso aqui vamos tirar você é feliz né pai que tem que dar uma problema agora meu Deus foi no teto! foi no teto! foi no teto! foi no teto! foi no teto para nossa casa! meu Deus! agora deu um efeito muito bom meu amor! foi até no teto! foi no teto! outra marca! eu quero sair correndo! eu quero sair correndo! eu quero sair correndo! essa daí deu um empate com a pepsi eu acho hein! deu pior! e eu quero ir para para a última galera só que essa daqui vai dar um efeito de muito bom! essa esse de efeitos aproximado da Coca-Cola! galera que dá a gente fazer as quatro juntas! eu acho que não faz filho! mas tenta vai! O máximo que vai acontecer é pouquinho. O máximo que vai acontecer é uma explosão. Vai ter que colocar tudo bem no chiquinho, sabe? Porque vai ser mega explosão. Pensamos que ia ter refrigerante para nós hoje, não tem. Não vai ter, mano. Não vai ter. Eu acho que... Que coisa aqui? Ah, não deu. Meu Deus, falhou. Está tudo bem? Opa, eu vou querer mais uma mãe. Aqui está sozinho. Mano que estou... Não vou finalizar aqui, galera. Não vou, não vou, não vou. Acho que não deu. Como é que é o gostinho de Pepsi com mentos? Que bom. Eu quero pegar mentos. Do aqui de baixo. Galera, agora que a gente finalizou o vídeo, Quem ficou em primeiro é a Coca. Claro, porque ela molhou mais ainda. Essa daqui não deu tão efeito, galera. Porque ela molhou um pouquinho. Primeiro lugar... Coca. Segundo lugar... E o último... Segundo lugar... E... Terceiro... Terceiro lugar... Qual que é? Essa daqui. Pepsi. É o último lugar. Querem mais um vídeo. Experiências. Jogando Minecraft. Então... Escreve no comentário. Falou, se foi. E boa sorte. Para vocês que querem fazer essa experiência. Coca. It. O que é que a gente não faz para o filho youtuber? O que é que a gente não faz para o filho youtuber? Não dá muito pra ficar. Sai autof que eu apresento bills...